Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bens. Bom, hoje eu vou estar dando a finalização dos vídeos de Natal, como eu disse no primeiro vídeo, que eu iria fazer três vídeos, esse vai ser o último. E espero que vocês gostem dessa meia do Papai Noel. Essa meia, algumas meninas me mandaram umas fotos dela pedindo para estar ensinando. E a foto que eu recebi foi da Tatiane. E eu falei com ela e ela me disse que quem desenvolveu essa meia de Natal foi a Beatriz França, se eu não me engano. E aí eu vou estar ensinando a fazer, tá? Espero que vocês gostem, crédito as duas, a Tatiane e a Beatriz França. Então eu vou estar ensinando, crédito a elas duas, tá? E vou deixar as redes sociais delas aqui no box da descrição, caso vocês queiram ver os trabalhos delas, que são muito bonitos também. Tá? Então vamos começar. Para fazer essa linda meia de Natal, do Papai Noel, eu estarei utilizando pérola, número 6 perolada, preta e vermelha, tá? Para estar fazendo, e vou estar também utilizando o nylon 045, para fazer a meia do Papai Noel. Espero que vocês gostem, tá? E vamos começar. Então vamos começar. Vamos colocar 4 pérolas. Lembrando sempre que na quarta a gente cruza. Vamos colocar 3 pérolas, esquerda e direita, e a terceira nós cruzamos. Novamente, esquerda e direita, na terceira cruza. Olha como está ficando. E aí agora nós vamos colocar 2 na esquerda, 1 na direita, com o nylon da esquerda nós vamos cruzar na direita. Nosso nylon irá mudar a posição, ficar 1 para lá e 1 para cá. E aí nós vamos colocar 1 perolada na esquerda, 1 vermelha na esquerda e 1 perolada na direita e cruza. E aí nós vamos colocar 1 na esquerda. E vamos passar nosso nylon na pérola de baixo. Nós vamos colocar 1 vermelha na esquerda, 1 perolada na direita e cruza. E agora nós vamos colocar 1 perolada na esquerda, 1 perolada na direita e cruza. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Tá? Aí agora nós vamos começar... Agora nós vamos utilizar as pérolas vermelhas, tá? Iremos colocar 3 pérolas vermelhas, 2 na esquerda, 1 na direita e cruza. E nós vamos colocar... Agora nós vamos colocar 2 pretas, 1 na esquerda, 1 na direita e cruza. Vamos passar o nosso nylon na pérola de baixo. Vamos colocar 1 preta na esquerda, 1 vermelha na direita e cruza. Passa o nylon na pérola de baixo, 2 vermelhas, esquerda e direita, cruza. Ó, como está ficando. Ó, gente, eu tenho essa mania de cá virando porque eu tenho uma certa dificuldade de fazer da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Eu me atrapalho um pouco, então eu prefiro virar assim e continuar, tá? É a mesma coisa, você pode... Nem precisa você fazer isso, mas é que a pessoa aqui é meia desastradinha. 2 vermelhas na esquerda, 1 na direita e cruza. Aí, iremos colocar 1 vermelha na esquerda, 1 preta na direita e vamos cruzar. Agora, 2 vermelhas, esquerda e direita, cruza. E, novamente, aqui eu vou colocar 2 vermelhas e vou dar 2 nozinhos porque o meu nylon não vai dar para continuar. Vamos lá. Ó, como está ficando. Tá? Aí, nós vamos colocar o nosso nylon na primeira pérola aqui, ó. E vamos dar continuidade. Vamos colocar 2 pérolas vermelhas na esquerda, 1 pérola na direita e cruza. Tenta sempre deixar, gente, ponta com ponta, passa o seu nylon na pérola aqui, ó. Essas pérolas de baixo que nós vamos utilizar todas. Tenta sempre deixar o seu nylon ponta com ponta, tá? Porque é mais fácil de você trabalhar. E aqui nós vamos colocar 2 pretas, esquerda e direita. Passa o seu nylon na pérola de baixo. Vamos colocar 1 preta na esquerda e 1 vermelha na direita. E cruza. E agora, 2 vermelhas, esquerda e direita. Com o nylon da direita, você vai cruzar na esquerda, porque o seu nylon vai mudar a posição, tá? E vamos continuar. Três pérolas vermelhas, esquerda e direita. Aqui nós vamos colocar 1 preta na esquerda e 1 vermelha na direita. E vamos cruzar. 2 vermelhas, esquerda e direita. E agora nós vamos colocar 2 peroladas, esquerda e direita. 3 peroladas na direita e 3 peroladas na direita. E vamos dar 2 nozinhos. Olha como está ficando. O nosso... A nossa meia do Papai Noel. Aí você vai pegar mais um pedaço de nylon. Vai vir aqui, ó. Nessa primeira perolada, vem na segunda perolada. E vamos colocar 2 peroladas na esquerda, 1 perolada na direita e cruza. Passa o seu nylon na pérola de baixo. Aqui nós vamos colocar 1 perolada na esquerda, 1 vermelha na direita e cruza. E agora vai ser uma sequência só de vermelhos, tá gente? 2 vermelhas, esquerda e direita. Esquerda, esquerda e direita. E por último, vamos colocar 3 peroladas na direita, 3 peroladas vermelhas na direita. Aqui, dá os seus 2 nozinhos. E descondicionar. Olha como está ficando a nossa meia do Papai Noel. Meia ou sapato, fica a critério de vocês, tá? Eu acho que parece mais uma meia. Pula a primeira, vem na segunda pérola. Aqui nós vamos colocar 2 peroladas na esquerda e 1 vermelha na direita. E vamos cruzar. 2 vermelhas, esquerda e direita. E agora nós vamos utilizar 2 peroladas, esquerda e direita. E vamos colocar 3 peroladas na esquerda. E vamos dar 2 nozinhos. E nossa meia já está praticamente pronta. Corta os nylon. Ó, nossa meia está praticamente pronta. Pega só mais um pedacinho de nylon. Aí nós vamos colocar 3 pérolas vermelhas. 2 na esquerda, 1 na direita e cruza. Vamos passar o nosso nylon nas pérolas de baixo, que são essas aqui. Esquerda e direita. Passa o seu nylon na pérolas de baixo. Duas peroladas. Duas peroladas, esquerda e direita. Cruza. E duas na esquerda. Ou na direita. Ou na direita, fica a seu critério. Aqui eu coloquei duas na direita. E vamos esconder o nosso nó. Esconde. 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 E a nossa meia do Papai Noel está pronta. Esquerda. Espero que vocês gostem. Comente. Compartilhe. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Para receber todas as notificações do canal. E até o ano que vem. Que agora eu vou dar uma pausa nos vídeos. Desejo um bom Natal para vocês. Um bom ano novo. Que o ano de 2018 possa ser um ano melhor do que foi esse ano. Que vocês possam ser surpreendidos mais e mais o ano de 2018. Tá bom? Até o ano que vem. Muito obrigada a todos que se inscreveram no canal. Esse 7 mil e alguma coisa. Mais de 7 mil inscritos. Nós somos uma família. E até o próximo ano. Tá bom? O ano que vem estarei trazendo novidades para vocês também. Espero que vocês gostem. E tchau. Um ótimo final de ano.